é isso aí família bom dia boa tarde boa noite né chegando agora na cidade olho d'água dos borges né terra do nosso rozeiro romântico né das valdantas tá visando aí ó cara falou esquerda né pega a esquerda para não perder galera curiosa aí já olhando quando vê um estranho passando em olho d'água dos borges terra de as valdantas na volta eu passo aquele retrato para resistir né pegar aqui a esquerda passar por fora da cidade não vou entrar na cidade tô um pouco atrasado ai essa dor do juízo tô um pouquinho atrasado para o meu destino e aí pedi desculpa aí eu escrevi na cidade anterior eu acho que eu já bafei um pouco no vídeo né pessoal mas as vezes é preciso as vezes a gente fala isso é porque fora que eu não vou que eu não vou botar no vídeo né que eu não vou colocar aí eu vou postar muita coisa eu vou fazer uma coisa que eu falo aí que eu tiro não vai pro ar infelizmente a gente tem algo que a gente tem que tirar mas já mudando de assunto passando aqui na cidade eu cuidava dos borges né passei por fora da cidade mas na volta eu pretendo entrar na cidade para fazer aquela foto da igreja matriz né e no portar da cidade ali com o nome e eu acho que é isso pessoal é isso e já que o convite aos amigos a se inscrever no canal do nosso amigo arson hd motovlog é só ir lá no youtube botar naquela para a gente pesquisar botar hd motovlog que vai aparecer lá e se inscreve no canal do cara o cara tem muito conteúdo toda semana tá colocando um vídeo novo no seu canal tem muitas viagens lá pra vocês assistirem assim também contando os amigos aí seu antonio né no canal estilo duas rodas e aqui ó e aí o marcos não marcos não carlos do canal motovloga vizosa não é o nome do canal e só o nome dele mas só pra lá motovloga vizosa é nosso amigo carlos carlos tem muito conteúdo também toda semana tá colocando um ou dois vídeos e mostrando as cidades do estado de alagoas né lugares bacanas cachoeira praia natural lá top demais olha só que cerrado bonito eu não poderia perder essa imagem isso é um espetáculo por deus isso aí ó a natureza mandada por deus trabalhadores que estão na cerca já fiz isso hein já furei minhas mãos com o arame parpado e olha que cena cara que presente de deus aí ó que cerrado top demais espero que esteja aparecendo aí na câmera que eu não sei a como é que vai ficar a qualidade da imagem né mas eu não vou parar de gravar não vou continuar gravando essa esse serratão subir ali vai aparecer mais vai aparecer mais perto da serra e vocês vão poder contemplar essa imagem mais maravilhosa proporcionada por nosso deus né o dono do céu e da terra o criador de tudo né ele é quem nos deixa alegria de proporcionar isso aí a mãe da natureza que maravilha ah quem me dera poder subir ali ó fazer uma foto lá de cima aquela velha selfie eu nem gosto de fazer selfie muito errado muito bonito agora que tá bonito que tá muito chuvoso naquele inverno né e tá muito molhado tá tudo verde é uma coisa linda de ver tá maravilhoso maravilhoso mesmo aí quero convidar vocês né você que é novo tá chegando aqui por acaso deixa aquele convite feito aí pra vocês inscreverem no meu canal no meu canal ativem aquele sininho de notificação né deixa aquele like e joinha lá pra fortalecer o canal né eu fico muito agradecido como sempre tô agradecendo meus inscritos né estamos aí com 167 minutos e também quero informar meus amigos aí seguidores do instagram do facebook tem alguns clientes perguntar o que que tá acontecendo a gente tá procurando tá achando se bloqueou não pessoal eu não bloqueei ninguém tá nas minhas redes não tem ninguém bloqueado tá eu cancelei minhas redes sociais eu cancelei meu instagram cancelei minha conta no facebook né não bloqueei ninguém apenas cancelei as contas não vou mais utilizar mas por quanto tempo é tempo determinado não sei eu apenas cancelei não quero mais usar por enquanto tô usando ainda o whatsapp né até porque é uma questão de serviço de trabalho aí familiar né tem família que vem em contato comigo com meu filho né filha enfim tem mão em mão pessoas que compreendam comigo precisa me perguntar comigo então eu uso a rede que eu tenho ainda o whatsapp ao menos por enquanto já pensei em cancelar né mas por enquanto vai ficar inativo o whatsapp mas o meu instagram e meu facebook conta cancelada né zero por enquanto tá em off quero fazer eles quem quiser acompanhar minhas fotos meus vídeos fico muito agradecido é só entrar aqui no youtube entrar no canal Araújo da Facto 150 né será muito bem vindo será muito bem recebido irei com certeza retribuir a minha plataforma acho que já foi inscrito e já foi inscrito no canal porque eu sou mais inscrito do que tenho inscrito né eu sou inscrito ai na faixa dos 300 canais eu tenho 177 inscritos quer dizer sou mais inscrito né do que tenho inscrito faz valor olha que cerrado mato pessoal olha que imagem tem pão pra chover céu lindo mublado não chove agora não tenho que chegar no meu lugar quando estou indo no destino mas olha só que imagem meu amigo sim é um presente de Deus olha que mãe natureza que farei não não tem preço não é por isso que eu chamo de mototerapia porque não me exclui isso aqui a gente realmente esquece esquece tudo quanto é problema né por mais que você esteja passando por dificuldades por alguns problemas difíceis no meu caso mas ser contemplado por uma maravilha dessa não tem preço não não tem dinheiro que pague não mas cerra ali prepara a câmara aqui para não tremer tanto as pessoas conseguem ai lá na frente eu acredito que ali já era Patu a Serra de Patu né eu fiz esse vídeo aqui né comecei ali na pra trás não vou fazer o vídeo na não vou parar pra fazer as fotos de Patu ainda mais na volta com certeza eu vou registrar algumas fotos dentro daquela série frente a essa pra estar colocando aqui também junto com o vídeo né pra vocês também conhecerem assistirem ai e verem essas maravilhas que Deus nos proporciona né valeu galerinha vamos lá se inscreve ai dá aquela ajuda ao Araújo ai só reforçando pessoal só reforçando eu não vivo de youtuber tá eu não essa não é minha profusão esse aqui é meu hobby hoje é meu hobby né através de um amigo eu falo dele constantemente ai nos vídeos né como eu já falei 200 vezes é o HD foi através dele eu tenho me incentivado a fazer vídeo eu só fazia fotos das minhas viagens ai então meu sonho tem um canal porque você não aproveita e faz um vídeo pronto comecei a fazer os vídeos no telefone através de um inscrito ganhei uma câmera que foi o Tudu Eduardo Falcão lá de Palmeiras do Vídeo me deu uma câmera de presente ai comecei a fazer vídeo que foi colocar no canal e começou a crescer o canal chegar pessoas e foi somando e a HD foi divulgando enfim virou um hobby uma carabinha junto com o hobby porque eu amo viajar quero minha paixão é eterna viajar é uma coisa que eu gosto e o fato que eu amo mesmo viajar de volta amo fazer fotos e todo mundo gosta agora pra fazer vídeo não sou um ganho editor também não sou muito bom de falar olha a carona olha o cachorrinho bonitinho e não sou um ganho editor como vim dizendo não sou esses caras que estão acostumados a fazer não sou profissional na área de motovlogger né como vocês podem ver eu me engalho bastante falando ainda sou novo isso ai mas eu to gostando né eu gosto de comer gosto pela coisa muito demais que a gente tem esses momentos ai e espero que vocês gostem e curtam ai dos vídeos também cheio de sonhos né e possa contemplar essas maravilhas ai serra de pato né passando agora ai fazer esse vídeo aqui único né vai ser a eu acredito que vai ser a segunda parte do vídeo e vai ficar um vídeo um pouco maior né e a final da parte desse vídeo eu acredito que vai ser na chegada lá de jardim de piranha olha só vai chegando mais perto vai ficando mais encantador a imagem e a cidade de pato meu amigo olha que vicha véi meu um selinho de máscara olha só Serra do Livro ali aqui meu amigo atenção vocês ai de Alagoas e quero vir com o seu Rio Grande do Norte eu super recomendo aqui a cidade de pato linda serra tem acesso pra lá pra fazer fotos tá é muito bacana eu não fui lá naquela ali não fui lá na Serra do Livro fico aqui em Patu meu amigo é espetacular a imagem lá de cima é um presente de Deus mesmo de verdade é uma senhora mãe natureza eu não vou deixar desistar não 5 quilômetros eu vou existir aos 5 se fosse 10 eu ia existir aos 10 porque eu não ia perder essa imagem não eu já deixei nesse momento não olha que serra ai meu pai de serra isso sim eu me arrepei todinho igual a gata no recachorro que alegria que alegria que alegria poder estar fazendo mais um vídeo que alegria que alegria tá podendo né e contribuindo isso ai pra vocês né filmando pra vocês possam também se enriquecer e assistir isso ai é é fantástico isso ai é muito bacana lindo demais isso é ser uma serra ai ai eu com o tempo pra subir ai lu mas eu tenho um vídeo não nessa ai na outra que é a serra do lima que fica aqui também na serra do pato mesmo eu tenho fotos lá tem um vídeo no canal de lá tem até foto dessa serra que eu vi eu acho que foi bem aqui que eu posicionei a moto que eu vim com meu amigo xavier e contemplar essa imagem ai oh jesus obrigado senhor muito agradecido muito grato a deus por esse momento de verdade isso aqui não tem dinheiro no mundo que compre cara eu quero saber o tamanho da alegria que fica no coração da gente quando a gente ta fazendo aquilo que realmente ama que a gente realmente gosta quer viajar e poder registrar esses momentos tudo verde que choveu ta tudo verdinho ta lindo de se ver cara ta muito bonito muito bonito mesmo e é isso ai vou parar de falar um pouquinho pra não ficar muito moído né só contempla ai esse momento ai valeu pessoal fica ai com essas imagens ai em seguida valeu eu não quero não quero não quero usa ele 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 que bacana na parede para ir para o relógio andei a olha lá, aqui é belinho viagem de cruz, olha aqui, que massa esse portal pera aí, eu acho que é por aqui acho que a saída é essa chegou, pelo menos eu espero que seja vou ter que perguntar mais uma vez é de graça, eu tenho que falar do morador aqui bom dia senhor, para mim para jardim de piranha direto? tá bom, obrigado acho que parou de gravar acho que parou de gravar acho que aqui encheu não parou não, tá gravando tá gravando tá gravando, aqui tem um parado mas é interessante, a cidade aqui é bem organizada pensamos bem, parece que é maior do que a igreja é bem maior do que o ônibus é bem maior do que o ônibus é bem maior do que o ônibus a galera aqui anda de capacete mesmo acho que tem um negócio que funciona na minha cidade os motociclistas lá não tem essa cultura não de usar capacete não mas aqui a galera usa mesmo capacete tá gostei da cidade de Belém vou amanhã eu vou sair muito cedo do jardim para curtir um pouco mais a viagem né fazer aquela solta ali na chegada da cidade perco por nada não ai que lugar massa agora Belém fiquei encantado com a cidade vamos nós no sentido da jardim de piranha vou perguntando até chegar lá vai chegar eu chego valeu galera e segue o fluxo o 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 Amém